Olá pessoal, estamos no ar com você com o dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, fundos de investimento, ações, aqui na BMC News, trazendo um pouco do bate-papo da Faria Lima para você, telespectador da BMC News. Nós temos aqui no programa o compromisso de formar melhor o mercado e contribuir com a formação dos investidores, buscando conteúdos dos mais diversos níveis e tem um assunto muito importante que a gente não pode deixar passar. Hoje, no Brasil, nós temos uma grave deficiência em educação financeira. Muitas das decisões sobre investimentos são tomadas da maneira equivocada, não pela sofisticação no mercado, mas pelos primeiros passos errados na tomada de decisão. E para bater um papo com a gente sobre isso, trouxe aqui a Gláucia da Equilibra Educação Financeira. Gláucia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-la aqui conosco e você com o dinheiro. O prazer é meu, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom falar sobre dinheiro. Eu adoro, acho que a gente tem que quebrar esse tabu que é falar sobre dinheiro, então essa iniciativa de trazer esse assunto para cá é ótima. Maravilha, eu queria começar fazendo algumas perguntas introdutórias sobre o processo. Vamos começar do começo, como se começa a investir? O que é a primeira coisa que a gente tem que olhar? A primeira coisa que a gente tem que olhar, as pessoas tendem a buscar o melhor produto, com a melhor rentabilidade, e elas esquecem que tem um passo antes, que é olhar, ter muito bem determinado os seus objetivos e olhar para o seu padrão de vida. Será que o seu padrão de vida está adequado com a quantidade de dinheiro que você ganha e com o futuro que você quer ter? Então assim, resumidamente, a gente precisa fazer sobrar dinheiro para investir. E o primeiro passo é começar pela reserva de tranquilidade. As pessoas por aí chamam de reserva de emergência, eu particularmente não gosto desse nome, porque parece que a gente está juntando dinheiro para coisa ruim. Então começar pela reserva de tranquilidade e depois preencher as caixinhas dos objetivos de curto, médio, longo prazo e da aposentadoria. Mas por que a gente divide esse dinheiro em caixinhas? Qual o objetivo disso? Dinheiro não é dinheiro? Eu acho que facilita muito a nossa estratégia, porque os produtos de investimento têm características diferentes. Então uma reserva de tranquilidade, por exemplo, ela deve privilegiar a liquidez, ou seja, você acessar o dinheiro a qualquer momento sem nenhum tipo de prejuízo. E são produtos atrelados ao CDI e de preferência com baixo risco. Já os produtos da aposentadoria, você pode colocar um pouquinho mais de risco se esse for o seu perfil enquanto investidor. E também abrir mão da liquidez, por exemplo, comprar títulos mais longos que te remunerem a inflação mais uma taxa de juros e que você não possa ou simplesmente não deva resgatar antes do prazo de vencimento, antes da data de vencimento. Então é por aí que a gente começa, olhando para onde a gente está direcionando o nosso dinheiro para que ele sobre mais. E se é por aí que a gente começa, então vamos puxar outra pergunta. Então, existe uma idade melhor para começar a investir? Ou seja, existe um começo de planejamento ideal? Ontem, né? Se você ainda não começou, o ideal é ter começado ontem, mas você pode começar agora. As pessoas procuram a melhor rentabilidade, o melhor produto e elas esquecem de contar a seu favor o fator tempo. O fator tempo e a recorrência é determinante para você potencializar os seus ganhos e ter aquela aposentadoria confortável e tranquila que todos nós queremos. Então, tempo e recorrência. E agora? Eu sempre escuto esses pontos, né? Falar, olha, quando você tem 25 anos, você quer um carro melhor. Você tem 35 anos, você quer uma casa melhor. Quando você chega em 55 anos, você queria ter começado a investir ao invés de ter comprado aquele carro, né? É exatamente assim. A gente precisa ter cada vez mais consciência financeira e buscar esse equilíbrio, né? Em atender os nossos desejos e juntar dinheiro para o futuro. Eu acho que o mistério aí da vida financeira é esse, buscar esse equilíbrio. Exatamente. Eu acho que para buscar esse equilíbrio, a gente precisa saber o que a gente precisa ter como padrão de vida estabelecido. Porque se você corta demais hoje para o futuro, você também está se prejudicando. Por outro lado, se você gasta tudo o que tem hoje e não pensa no amanhã, você acaba caindo nessa situação, nessa cilada de só descobrir que você precisava ter juntado dinheiro, quando você já não tem mais como, tem mais tempo para isso, né? E como... você tem uma dica aí para saber justamente como se preparar para a aposentadoria? O que... quais produtos... Eu acho que os produtos são secundários, mas como se planejar para ter o montante correto, para chegar em uma aposentadoria tranquila? Sim, eu tenho. Quando a gente pensa em aposentadoria, o primeiro produto que vem à cabeça é a previdência privada, né? Eu particularmente sou fã de previdência privada, eu acho que tem vários benefícios quando ela é usada realmente para o longo prazo. Recentemente, o governo lançou, recentemente esse mês, o governo lançou um título novo chamado Renda Mais, que eu acho que vai facilitar muito a nossa vida, porque ele transforma tudo o que você investiu, mais a rentabilidade, ele vai transformar em renda no período de 20 anos, a partir de uma determinada data, atualmente são 8 opções de data para receber esse dinheiro. Então, você já está planejando a sua aposentadoria com o mínimo de esforço, né? Então, eu acho que é um produto bem legal que vai ajudar a compor a carteira de aposentadoria do investidor. Agora, tem algumas vantagens tributárias também, PGBL, VGBL. Ainda faz sentido você usar esse tipo de veículo ou não? É sempre melhor você ir montando sua carteira diversificada e guardando esse dinheiro por conta própria? Eu acho que os dois caminhos são válidos, né? Tanto no PGBL quanto no VGBL, é o investidor que escolhe o tipo de tributação, então, você pode optar pela alíquota regressiva e chegar em 10% de imposto. Então, quando você compara esses 10% com os demais produtos que são tributados, ele tem uma alíquota menor, né? Do que a menor alíquota de 15% dos renda fixas. Mas eu acho que a grande vantagem da Previdência, que eu acho que faz sentido compor o portfólio das pessoas, é a questão da sucessão. Então, é um produto excelente pensando em sucessão, porque não entra em inventário. E esse fato de não entrar em inventário, você tem uma economia grande, né? Com vários custos de advogado e tudo mais. Então, eu acho que faz parte, você não precisa colocar tudo na Previdência, mas faz parte do portfólio de longo prazo do investidor ter a Previdência, principalmente com esse viés de sucessão. E hoje, como o investidor que está nos assistindo, o nosso telespectador aqui da PMC, como ele pode trazer seus cálculos ali para saber o que é essa ponta de equilíbrio? Quanto eu tenho que juntar por mês, se eu quiser me aposentar com X anos? Como ele pode calcular quanto ele tem que juntar? Isso parece um grande mistério, né? Mas eu tenho dois caminhos, muitas pessoas perguntam isso. Eu tenho dois caminhos muito práticos. No próprio site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br barra renda mais, que é o novo produto, tem um simulador muito legal que você coloca a sua idade atual, a idade que você quer se aposentar, qual é a renda que você quer ter e qual o montante que você tem hoje. E ele te direciona para o melhor título, o título mais adequado para aquela realidade sua. E ele fala quanto que você tem que investir por mês, né? Ou seja, quantos títulos você tem que comprar para que você atinja o seu objetivo. Então, eu gostei muito dessa calculadora, já experimentei, eu acho que vale a pena entrar lá no site para fazer uma simulação. O segundo caminho é uma calculadora do Banco Central, chamada Calculadora do Cidadão. Então, é só jogar no Google Calculadora do Cidadão, Banco Central, que vocês vão achar ali a calculadora. E ela, você pode interagir com ela de duas formas. Ou você coloca o seu montante atual, a taxa de juros e ela diz qual vai ser o seu valor futuro. Ou você coloca quanto que você vai contribuir por mês, a taxa de juros e ela diz também qual vai ser o seu valor futuro. Ou você coloca o valor futuro e ela diz qual a parcela por mês. Então, mistério resolvido. É só acessar o site do Tesouro ou a Calculadora do Cidadão e fazer as contas. Tem uma pergunta aqui interessante da Gisela Marchiori. Como você poderia orientar um adolescente que só tem mesada? Como é que você começa se só tem ali o dinheiro da mesada do mês a mês? Da mesma forma que a gente orienta o adulto. Você tem que saber para onde vai o seu dinheiro, qual o seu objetivo, porque os adolescentes querem muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente fala, a criança quer tudo e ao mesmo tempo, os adultos também. Então, não tem muita diferença. Então, você orienta ele a juntar um pouco por mês. Pergunta, né? Antes, quais são os seus objetivos? Como que você vai atingir esse objetivo? Quanto que você vai juntar por mês? E com o que você vai gastar? E fazer a retrospectiva, que nada mais é do que olhar fluxo de caixa e orçamento para saber onde foi o seu dinheiro e como você vai fazer diferente no próximo mês. E eu acho que ajuda muito, independente da idade, manusear o dinheiro. O dinheiro, eu sei que isso está meio fora de moda, né? O papel, moeda mesmo, as notas, principalmente quando é criança ou adolescente, porque a gente tem a dor do pagamento. E quando a gente entrega uma nota alta no estabelecimento, a nossa vontade é puxar de volta. Então, isso para criança e para o adolescente é muito importante, né? Manusear mesmo muito dinheiro, sentir essa dor física mesmo de perder o dinheiro. Aquele porquinho ainda serve, né? Porque aí você vai vendo o dinheiro, você vê ele crescer. Aí você tira aquele dinheiro de lá, vai pagar, você vê ele ir embora. Essa trauma psicológica é mais do que o rendimento de um mês para o outro, o dinheiro do porquinho. Isso ajuda você a ter consciência financeira e ajuda a gastar menos. Tem o famoso método do envelope, né? Onde você distribui o dinheiro dentro do envelope. É muito complicado a gente fazer isso hoje em dia, mas é uma coisa que funciona. Como é que é esse método? Não, conta aí o método do envelope. Você separa os envelopes de acordo com as suas categorias de gasto. Então, dinheiro de alimentação. Você separa ali uma quantia e coloca dentro do envelope. Dinheiro de lazer, dinheiro de transporte. E você vai administrando aquele dinheiro de acordo com os envelopes e os seus gastos, né? Então, o fato de você olhar o dinheiro a todo momento, saber que está reduzindo, é igual o dinheiro na carteira. Faz você ter melhores escolhas e mais consciência sobre os seus gastos. Funciona, dá trabalho. Ainda mais hoje em dia, com troco e tudo mais. Mas funciona. Eu saí aqui na papelaria ali e comprei envelope. Coloridos. Boa ideia. Coloridos para a gente não correr o risco de misturar o dinheiro ali. O duro é quando você gasta duas vezes. Existe ou não existe aquele gasto duas vezes do dinheiro? Então, você vai lá, gasta o dinheiro da fatura do cartão, depois você gasta o salário. Aí, no dia de pagar o cartão, não tem salário. Não tem isso também? Sim, quem aqui já brincou no final do ano de ganhar na loteria? O dinheiro já que são muitos milhões, centenas de milhões, o dinheiro já acabou e você continua gastando ele mentalmente, né? Isso não funciona. A gente não dá conta cognitivamente de guardar todos os números na nossa cabeça. A gente precisa tirar da nossa cabeça e colocar no papel. O Dark Gava fala aqui sobre ensinar escassez para as crianças. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando a gente está falando de dinheiro com a família, às vezes é difícil, porque você não quer dar uma restrição. A princípio, gostaria de dar ao seu filho tudo que tivesse ao alcance. Mas ter essa mentalidade de escassez é importante. Saber que existe trade-off. Que você, quando compra algo, está deixando de fazer outra coisa. E aí, acho que é essa ideia dos envelopes de manusear o dinheiro, começar a sentir. Às vezes, até o conceito da mesada ajuda nisso. Ao invés de você dar o que a criança pede, deixa ali um dinheiro reservado para ela começar a aprender que o dinheiro acaba. Esse truque acaba valendo bem aí, né? Sim, e tem um ponto importante, né? Mais do que a gente reforçar a escassez para as crianças, é esse conceito de que o dinheiro, ele é finito. E que nós, a todo momento, fazemos escolhas. Então, é muito confuso na cabeça da criança, também estou falando aqui na cadeira de mãe, que meu filho tem 11 anos, é muito confuso na cabeça da criança, você falar, ah, eu não tenho dinheiro. E vai fazer uma viagem no carnaval. A criança fica confusa, não tem dinheiro, mas a gente fez uma viagem. Então, é assim, a gente tem um tanto de dinheiro, e a nossa escolha não é por esse item, a nossa escolha é para a viagem de carnaval. Você concorda? Vamos fazer o roteiro juntos e trazer a criança para o assunto, né? Eu acho isso muito mais saudável, que o dinheiro, ele é finito. Muito bem. Tem aqui o comentário do Rodrigo, né? No lugar do envelope, pode usar um pote como o Július fazia, da série, todo mundo lê o Cris, né? O grande financista Július, né? E aí tem o Ed dos Santos aqui, então hoje nós estamos falando sobre educação financeira, finanças pessoais, planejamento. Esse é um assunto muito importante até para embasar as decisões subsequentes do seu planejamento, da sua constituição de investimentos também. Nós estamos aqui acompanhando o chat, então se você tiver sua dúvida, sua pergunta, seu questionamento, a sua angústia sobre a vida financeira, deixe aí no chat, a gente tira aqui a dúvida com a Glaucia e deixe também o seu like. Pessoal, vamos amassar o like aí, né? Nós temos aí que alcançar os 300 likes logo. Vamos lá. Então, Glaucia, eu queria avançar aqui num outro tema. A gente conversou sobre... A gente tangenciou o tema de liberdade financeira, quando a gente pensa em quanto a gente precisa para se aposentar e assim por diante. Eu queria que você ajudasse a explicar para o pessoal o que é esse conceito de liberdade financeira. E aí eu já vou emendar com outra pergunta, que é... Eu escuto alguns numerozinhos mágicos, né? Então, um milhão de reais tem sua liberdade financeira. Hoje também tem Selic a 1375, isso também ajuda um pouco a pensar o seu equilíbrio. Mas eu queria emendar esses dois pontos, então. O que é liberdade financeira em termos de conceito e como você pode se programar para a sua? Bom, então vamos começar aí pelo número mágico, né? Onde existe o número mágico do um milhão. A gente só vai ser feliz quando atingiu um milhão de reais. Um milhão para algumas pessoas não é nada. E para outras é um valor inatingível. Então a gente tem que entender qual é a nossa realidade individual. Como é a vida que a gente quer viver e quanto de dinheiro a gente precisa ter. O que é liberdade financeira? É você trabalhar, né? Uma regrinha. Você trabalha, você acumula dinheiro e um dia você se aposenta e você vive de forma confortável e tranquila. O que é confortável e tranquilo para mim pode não ser para você, telespectador. E vice-versa. Então cada um tem que saber a sua realidade. Qual é a vida que você quer viver? O que não dá é para a gente adiar a nossa felicidade, né? Ah, só vou ser feliz quando eu tiver um milhão. Eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um aumento de salário. A gente tem que ser feliz também hoje e agora dentro da nossa realidade. E aquela velha frase, se a gente não sabe administrar pouco, a gente não vai saber administrar muito. Então é um exercício diário de gestão financeira, de administração do dinheiro e de consciência sobre as nossas escolhas. Maravilha. E como a pessoa pode então fazer essa organização? Hoje tem esses números mágicos que variam de pessoa a pessoa, mas como a própria pessoa pode tentar estimar esse valor? Eu acho que é primeiro saber o que você não abre mão, né? E depois renegociar todo o resto. E pensar o que você pode fazer diferente. Usa as calculadoras, tanto do Tesouro Direto quanto a calculadora do Cidadão, que eu indiquei aqui, para fazer a conta e para ver se você está perto ou se você está longe da realidade. E começar a investir agora. Não adianta deixar para depois. A gente não pode postergar. Falar sobre dinheiro é todo dia, toda hora. Pensar em dinheiro é hoje, agora. Então, usando as calculadoras, elas ajudam bastante. Porque às vezes a gente não tem noção. Não tenho noção se eu preciso juntar 200 reais por mês ou 10 mil. Então, as calculadoras, elas ajudam a dar um norte. E chegar o mais perto possível da nossa realidade. Às vezes é difícil atingir a realidade, né? Vamos tentar chegar o mais perto possível. Ajudam a ter esse norte e até fazer simulações, né? Porque às vezes você... Isso ajuda até a você criar disciplinas. Eu falo, olha, se eu juntar 200 reais por mês, 300 reais por mês, eu chego até esse ponto. Isso dá um vigor a gente tentar buscar isso. Inclusive, montar uma carteirinha melhor. Você fala, olha, se a minha carteira hoje rende 10, se a minha carteira hoje rende poupança. É que em termos reais seria zero, né? Mas vamos fazer em termos normais. Rende 6% ao ano. E eu consigo, juntando x reais por mês, chegar em 500 mil. E se eu trocasse por um investimento que rende 10, como ficaria? Aí você começa a ver que o impacto de melhorar um pouquinho a sua carteira é muito maior do que parece. Você fala, olha, se mudar de 6 para 10 não muda tanto. Mas você vai fazendo a continha ali e você vê que muda e muda muito. E aí o Helder, levando para essa provocação sobre formação da carteira e quais as primeiras alternativas, hoje a gente tem, como você tinha comentado, um cenário de Selic a 13,75. Sim. Um cenário de Selic a 13,75 é bom para o investidor, não é bom para o investidor. Ele começa a se acomodar com os ativos pós-fixados, aí não diversifica. Ou ele tem que se acomodar mesmo. no 13,75 vai ser feliz e deixa tudo no CDB. O que você vê ali desse cenário de juros atuais com esse mix com o planejamento financeiro? Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter uma carteira diversificada, a gente tem que ter um mix dentro da sua estratégia e dentro dos seus objetivos. E aí passa a não ser tão importante assim se a Selic está a 13,75 ou se a Selic está a 2. Então, se você tem a sua estratégia bem montada, se você sabe onde você quer chegar, a sua carteira está diversificada, você entende o que você está fazendo com o seu dinheiro, é seguir na sua estratégia. Você vai revisar a sua estratégia uma vez por ano, duas no máximo, independente do que estiver acontecendo com a Selic, se essa for a sua visão de longo prazo, obviamente. E aí você tem que fazer essa revisão anual. Então, não tem necessidade de ficar pegando todos os indicadores ali, semanalmente vamos mudar a carteira, vamos transformar a carteira, agora é tudo renda fixa, agora é tudo renda variável, agora não tem essa necessidade. A estratégia bem feita é a revisão anual. Muito bem, o Rodrigo traz um comentário que eu acho que sumariza bem esse primeiro bloco. Para investir, primeiro tem que aprender a poupar. A regra número um é preservar o poder de compra, depois você pensa em rentabilidade. É, a gente tem uma curva de aprendizagem aí que ela precisa ser privilegiada mesmo. Muito bem, o Gava comenta aqui que a culpa de tudo é do cartão de crédito. Eu tenho certeza que é, né? Eu não tinha culpa nenhuma, eu fui, quando eu comecei a passar meu cartão de crédito, foi a indução dele, eu estava hipnotizado com o cartão ali. A culpa é toda dele, a culpa é toda dele. Muito bem, o Gava. Pessoal, hoje nós estamos aqui conversando com a Glaucia Amorim, da Equilibra Finanças Pessoais, batendo um papo sobre finanças pessoais, constituição de patrimônio e planejamento de aposentadoria. Se você tem a sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, deixe no chat, nós estamos aqui acompanhando. E não se esqueça também de deixar o seu like. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com o Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com a Glaucia Morim sobre finanças pessoais, planejamento financeiro. E dentro de finanças pessoais, algumas questões são relacionadas com o seu planejamento de vida. O planejamento financeiro é um pedaço do seu planejamento de vida. E uma questão que assombra muitos casais, justamente como conversar de dinheiro no relacionamento. Glaucia, ajuda a gente, como a gente pode conversar e quais temas tem que aparecer quando a gente fala de dinheiro nos nossos relacionamentos. Excelente pergunta, isso é uma dúvida muito recorrente mesmo. Com certeza absoluta não é naquele lugar de acusação. Porque o cartão estourou por sua culpa, porque você comprou isso, porque você comprou aquilo. Eu acho que a gente tem que entender de onde viemos, qual a nossa história. E compartilhar com a outra pessoa, por que eu estou agindo assim? Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. É muito comum filhos de pais endividados serem extremamente poupadores. Porque a gente tende a repetir ou polarizar algum comportamento que a gente teve na infância, ou que a gente aprendeu, que a gente vivenciou. Então contar a sua história pode ajudar muito no relacionamento, que a outra pessoa entenda por que você está agindo assim, e que você também entenda por que você está agindo assim. O outro ponto é quais são seus objetivos. É muito comum nos meus atendimentos, quando eu atendo casais, a gente descobrir na sessão de planejamento, que um quer morar na praia e o outro quer morar na montanha quando se aposentar, porque eles nunca falaram dos objetivos de vida. Fica só naquele dia a dia ali, naquela acusação, naquela acusação, quem paga o quê, e não fala sobre isso. E é isso que importa na vida. Outro ponto é a organização mesmo, o operacional da sua vida financeira. Quem paga que conta, qual é a proporção que cada um vai contribuir. E a gente não pode ficar engessado nesse modelo inicial que a gente traçou. A qualquer momento é possível um dos dois levantar a mão e falar, opa, não está bom para mim, vamos rever, vamos tentar fazer uma nova combinação aqui, um novo acordo. E a gente tem que ir testando modelos. É sempre bom lembrar que o dinheiro foi inventado pelo homem como uma ferramenta de troca para facilitar a nossa vida. E o que acontece é que a gente coloca muita emoção no dinheiro. Então a gente dá presente caro para demonstrar amor, a gente aceita aquele convite com os amigos naquele restaurante que não está dentro das nossas possibilidades, para que a gente se sinta pertencente ao grupo. E olha só o ruído que isso traz na vida do casal, que não fala sobre dinheiro. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um fala assim, vamos sair para jantar? E aí a outra pessoa fala não. Ela fala não porque não tem dinheiro. Essa pessoa que convidou, ela escuta o quê? Não me ama mais. Então não falar sobre dinheiro traz muito ruído. E a gente precisa falar mesmo cada vez mais sobre dinheiro. A gente toma decisões financeiras todos os dias, mesmo sem perceber. A roupa que a gente veste, a forma que a gente se alimenta, que se locomove, impacta no nosso financeiro. E é muito estranho a gente não falar sobre dinheiro. E o dinheiro é tabu. A gente fala muito, a lista escolar está caro, o supermercado está caro, a gasolina aumentou, mas a gente não aprofunda na nossa vida financeira. E se a gente trocar mais, falar mais, trocar experiências, eu acho que vai ser enriquecedor para todo mundo. Esse dilema, hoje é um dia propício para a gente falar disso. Hoje é dia de, na França, Saint-Valentin. E aí as pessoas estão indo passar Saint-Valentin, ao invés de um bom vinho francês, estão indo passar no McDonald's. Porque, de fato, isso impacta seus relacionamentos. Mas é muito melhor você ser franco e passar esse momento com a pessoa que você gosta, enfim, num lugar mais barato do que ir num lugar caro, arrumar uma briga e passar o próximo Saint-Valentin sozinho. E ficar pensando, como que eu vou pagar essa conta? Exato, você está ali comendo, você não aproveita o prato. Você está tomando o vinho francês pensando em lavar o prato depois. Então, acho que, de novo, essa questão do dinheiro, não ser o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro está ali, você tenta conquistar o dinheiro para garantir experiências, para garantir o que ele compra. Se ele está te comprando mais dor de cabeça para conquistar do que o benefício do que você vai comprar com ele depois, isso não faz sentido. E falando em coisas desagradáveis relacionadas a dinheiro, eu conversei aqui com alguns agentes autônomos, planejadores, cada um dentro das suas circunstâncias, e surge um tema que as pessoas, às vezes, deixam de lado, que é o tema de seguro. E como o seguro de vida é parte do seu componente de planejamento financeiro. O que você acha sobre o seguro de vida? Todo mundo precisa ter seguro de vida? Como é que funciona isso? Qual a sua ótica sobre o seguro de, especialmente, seguro de vida, dentro do planejamento financeiro? Perfeito. Quando a gente fala em seguro de vida, a primeira coisa que a gente pensa é em morte. E na cobertura, em caso de morte. E essa cobertura, ela realmente é muito importante se alguém depende da sua renda. Mas a gente deixa de pensar nas demais coberturas, como por exemplo, são muitas coberturas, eu vou trazer aqui algumas, como por exemplo a invalidez, seja temporária ou permanente. Então, se você não tem ninguém dependendo da sua renda, você precisa ter um seguro de vida pensando na invalidez permanente ou temporária. Se você é, por exemplo, um autônomo, vou dar um exemplo aqui de um médico, e você quebra a ponta do seu dedinho, então a gente não precisa pensar em grandes tragédias. Se você fica impossibilitado de trabalhar, você tem aquela cobertura chamada DIT, né? É diária por incapacidade temporária, onde você vai receber uma renda durante o tempo que você está afastado. Resumidamente, todo mundo precisa ter previdência. Cada um vai privilegiar mais uma cobertura do que outra, pelo seu momento de vida, pela forma da sua organização financeira, de quantas pessoas dependem da sua renda, de qual é a sua atividade profissional. Mas, no final do dia, todo mundo precisa do seguro de vida. Mas, hoje em dia, você também atende dentro do seu escritório para clientes pensando em consultoria financeira, planejamento financeiro. Hoje, seus clientes geralmente chegam com seguro, sim ou não, e quando eles chegam, eles chegam com seguro adequado? Eles chegam com seguro, e a frase é sempre assim, Ah, eu lembrei que eu tenho aqui um seguro que eu pago todo mês, e às vezes é uma quantia muito pequena. E a primeira pergunta que eu faço, antes de analisar o seguro, é, Por que você tem esse seguro? E eu escuto respostas, assim, muito vagas. Ah, eu tenho, não sei, meu pai sempre teve seguro de vida, então eu resolvi ter também. Ah, não sei, cheguei no banco, o gerente falou, Como você não tem o seguro de vida? Todo mundo tem o seguro de vida, e eu resolvi fazer. Então, nessas condições, as coberturas não são adequadas. A gente precisa readequar as coberturas, né, fazer as continhas de quanto que precisa em cada cobertura para fazer o seguro adequado. Então, isso é muito comum. O Ed dos Santos aqui tem até uma sugestão interessante, né, tem que trocar o nome de seguro de vida, né, dá um nome, outro nome. Dá um nome mais agradável, né, porque, poxa, você pensa em seguro de vida, você já lembra, só pensa que o seguro serve para a morte, se o seguro serve para quando você vai morrer, provavelmente você não vai usar o seguro. Então, ninguém quer fazer. É o próprio distante da reserva de emergência, que eu troquei o nome para a reserva de tranquilidade, e muitos educadores e planejadores financeiros fizeram o mesmo. Então, por essa coisa ruim vai acontecer. Exato, você não quer ter reserva de emergência. Emergência não quer ter emergência. Então, qual o seu prazer em juntar reserva de emergência? Tem razão. Adorei a sugestão. O Rodrigo aqui está falando, né, seguro é algo que você tem que pôr na conta do planejamento. Sim. E o Maicon traz uma pergunta interessante. Mesmo para quem está aposentado, vale a pena ter seguro de vida? Sim, fazer um novo talvez não seja tão adequado. Aí vai ser caso a caso, porque o seguro pode custar muito caro, se o seguro aceitar essa nova proposta. Caso já tenha há muito tempo, eu acho que vale a pena continuar, principalmente a gente volta naquela questão, se alguém depende da sua renda. E aí precisa analisar caso a caso para ver a composição do patrimônio da pessoa, se alguém depende da renda e etc. O Raiker, espero estar pronunciando certo, acho que ele é de Jiu Jitsu, Raiker Gil, ele fala que podia trocar o nome para seguro de morte. Mas aí acho que fica mais, podia ser seguro de renda, né? Você protege a sua renda, né? Proteção das pessoas amadas, proteja as pessoas queridas. Exato, esse branding do seguro de vida. Seguro emocional, tem que colocar uma emoção aí, né? É, mas o branding que o pessoal está usando não está legal, realmente o pessoal só pensa em vida e morte, é meio complicado. Tem um pessoal aqui comentando sobre a meta, né, da sua liberdade financeira e falando em meta. Está faltando aqui uma, o nosso like. Pessoal, cadê o like? A gente está com 999 likes aqui, cadê o 300, pessoal? Marque ali o seu like 300, seja o dono do like 300 do programa de hoje. Queria avançar aqui com algumas outras perguntas, pegando um pouco da sua história também, né? Quem precisa buscar esse planejamento financeiro? Uma discussão que eu tenho puxado aqui com os convidados, é que muitas vezes o investidor tem na cabeça duas caixinhas. Ou eu invisto sozinho, ou eu busco um profissional para investir por mim, né? Quando, na verdade, cada vez mais, ouvindo também os convidados, eu tenho percebido que a ideia é você ter conhecimento suficiente para ajudar a criticar, a escolher e debater com o profissional. Isso falta. Você acha que, poxa, eu vou perguntar para o gerente do banco, por exemplo, o que ele me falar eu vou fazer. Isso, eu acho, tem trazido uma complicação para o modelo de investimentos do investidor. Então, eu vou jogar essa pergunta para você, Klaus. Quem precisa fazer planejamento financeiro? Primeiro, vamos entender o que é o planejamento financeiro. Quando a gente fala em planejamento financeiro, as pessoas pensam em cortar gasto e preencher a planilha. Porque todo mundo me fala, você vai me entregar uma planilha? Eu falo, tá, gente, a planilha é o de menos. Eu tenho uma planilha que eu entrego, mas assim, esquece a planilha, um passo antes, né? Faz parte, eu acho que, da consciência financeira, mas o planejamento financeiro, ele não está atrelado a uma planilha. Então, não é cortar gasto e preencher a planilha. O planejamento financeiro é muito mais. É saber os seus... olhar para a sua história de vida antes, saber os seus objetivos, entender o que você está fazendo com o seu dinheiro, como montar a sua carteira de investimentos, quanto que você precisa, quando que você quer se aposentar, falar sobre seguros, ter ou não ter previdências, olhar o seu perfil enquanto investidor. Então, tudo isso faz parte do planejamento financeiro, né? Inclusive, sucessão. Existe, eu brinco que, no meu modelo de negócio, eu estou um passo antes. Eu sou aquela que vai olhar tudo isso e vai ajudar a ter equilíbrio financeiro. E aí, sim, a gente vai trabalhar em conjunto com o assessor de investimentos, ou com o gerente do banco, ou com o seu corretor de seguro, para entender o que está fazendo. Então, tem por trás uma questão muito educacional, sabe? Você só pode investir o seu dinheiro onde você entende. Então, é um trabalho ali a quatro mãos mesmo. Você precisa saber conversar, assim, qual as coisas mínimas que eu preciso saber para conseguir conversar com o meu assessor ou com o gerente do banco. Porque uma situação muito comum é eu oriento o cliente, aí ele vai lá no especialista, né? Seja o gerente do banco ou assessor de investimentos, faz a pergunta e volta para mim falando assim, ah, eu fiz a pergunta, ele respondeu isso e eu não entendi nada. Então, vamos começar a destrinchar. A gente precisa saber falar sobre dinheiro. O Edson dos Santos aqui comentou que a planilha geralmente é para quem ganha pouco, né? Que você vai ter uma preocupação maior com os custos. Na verdade, eu até, ao longo da vida, vi as pessoas de maior renda organizando suas planilhas. Assim como eu vejo pessoas com muita resistência. Eu, pessoalmente, fiz minha carreira em finanças, fui executivo financeiro de empresa e toda vez que chegava a planilha da empresa, dava ali um arrepio. Nunca gostei de planilha. Não é gostoso. Não é gostoso. Por mais que eu tenha, eu ganhei minha vida fazendo planilha, mas dizer que é por prazer, não é. Então, de fato, a gente acaba criando essa resistência, né? Quando a gente associa planejamento financeiro e planilha. Na verdade, acho que o ponto maior é até essa questão do bem-estar. entender para quem e quando você precisa do seu dinheiro, do seu envelope. Gostei da ideia do envelope. Deveu separando o envelope, né? O envelope colorido funciona melhor. Eu acho que é melhor do que planilha, né? Colorir a planilha. Talvez seja. O Rodrigo tem outro comentário aqui interessante. Que é uma coisa que ele percebeu nos últimos tempos. Buscar fontes alternativas de renda. Isso está muito vinculado com o risco da renda, né? A gente sempre pensa em diversificar portfólio do ponto de vista de investimentos. Ter um pouquinho em ações, um pouquinho em renda fixa, porque se um cair, o outro... Só que a gente não pensa isso justamente no planejamento de renda, né? Você tem um emprego, perde um emprego e está sem nada. O que você acha dessa ideia, Laúcia? É extremamente válida ter diversas fontes de renda e aí a gente precisa equilibrar a nossa quantidade de energia com o nosso tempo com o trabalho, né? E eu acho que essa é a equação mais difícil, mas a ideia é muito boa. É a mesma coisa quando a pessoa está em desequilíbrio financeiro, que ela ainda não conseguiu buscar uma nova fonte de renda, porque às vezes uma das saídas não é cortar despesa, é gerar mais renda. Pode ser uma das saídas, a combinação dos dois, reduzir despesa e gerar renda, melhor ainda. Mas minimamente todo mundo tem em casa alguma coisa para desapegar. Não é possível que só eu tenha coisa para desapegar, todo mundo tem. Então até desapegar, começar a monetizar um hobby, eu acho que são ideias muito válidas. É um desafio, né? Com a escassez de tempo que a gente vive, mas é muito válido. Eu gosto dessa ideia. Muito bem. Hoje, a gente estava conversando antes de entrar no programa, um pouquinho da sua carreira. Você teve uma passagem por bancos, uma carreira longa em bancos, passou a seguradora. E você sempre teve, naturalmente quando você está em uma instituição dessa, você tem um público misto. Pessoas de maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, homens, mulheres. O que você tem de percepção, diferença de perfis? Especialmente o perfil de investimento de homens e mulheres. Perfeito. Eu trabalhei no mercado financeiro, na área de investimentos. Eu trabalhava no private, assessorando pessoas físicas que têm ali um montante elevado de investimento. Trabalhando na área comercial. Então, 95% da minha carteira ou mais eram homens. Os homens, a gente vê que até hoje, isso vem mudando e eu fico muito feliz que isso está mudando. Mas até hoje, os homens tomam as decisões de investimento e de longo prazo. Eu acho que as mulheres ainda estão no lugar de muita insegurança para tomar essas decisões de longo prazo. As mulheres, elas estão mais acostumadas a fazer a gestão do curto prazo, a gestão do dia a dia. Muitas fazem a gestão do lar. Enfim, a gestão do dia a dia do casal. Eu ainda vejo muito essa divisão, apesar disso estar mudando. Mas as mulheres têm características diferentes dos homens. Tem até uma pesquisa aí da B3, onde a gente tem na Bolsa de Valores 5 milhões de CPFs. As mulheres representam um pouco menos de 24%. E a gente teve uma super comemoração que tivemos mais de um milhão de mulheres investindo na Bolsa. As mulheres costumam ter o ticket um pouco maior que o dos homens. E as mulheres são mais conservadoras. Elas giram menos a carteira. E o resultado delas, diz a pesquisa, que são um pouco mais elevado que o dos homens. Eu acho que as mulheres demoram mais para a tomada de decisão. Mas quando elas tomam, eu acho que é de forma mais confortável. Isso faz com que elas girem menos a carteira. Isso é a pesquisa. A minha visão, Glaucia, é que ainda existe muita resistência realmente das mulheres tomarem as decisões. O que não faz sentido, uma vez que as mulheres... A expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens. Então, se isso se confirmar, se a gente estiver falando de um casal, a mulher vai em algum momento tomar conta de toda essa vida financeira. E eu acho, na minha visão, que as mulheres pedem mais ajuda que os homens. As mulheres, elas estão mais abertas a falar, olha, me ensina, me ajuda. Eu não sei nada sobre esse assunto. Então, são essas as diferenças que eu enxergo. Muito bem. Pessoal, hoje nós estamos batendo um papo aqui com a Glaucia Amorim, da Equilibra Finanças Pessoais, sobre planejamento financeiro, finanças pessoais e, por que não, sobre os seus objetivos com finanças e sua interligação com o pensamento sobre plano de família, plano de vida. E agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Até lá. PNC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, NASDAQ e S&P 500. E commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você está cansado da mesmice? E aí 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 Klaucia A gente tem aqui a tradição de deixar no último bloco algumas perguntas mais conceituais, quase filosóficas. A primeira coisa que eu queria trazer é brincar um pouco com o perfil do brasileiro De querer ter aquele bem físico A gente está com uma mudança no perfil da economia Mas ainda tem aquela questão da segurança de ter a casa própria Eu queria trazer essa perguntinha para você Vale mais a pena hoje comprar ou alugar um imóvel? Comprar um imóvel está muito ligado com uma questão emocional Eu acho que um percentual altíssimo da compra de imóveis é isso É uma realização pessoal mesmo E ou você aprendeu ou você por algum motivo quer ter a compra do imóvel Isso não existe resposta certa Porque a gente tem que também atender as nossas decisões E os nossos desejos emocionais Eu só acho que a compra do imóvel tem que estar alinhada aos nossos valores E a nossa vida financeira Então particularmente eu não sou contra você pegar um financiamento imobiliário Para a compra de um imóvel Tendo consciência que ele sai mais caro Se está cabendo no seu orçamento Se é um valor forte para você ter um imóvel Está tudo bem Você pega uma linha de crédito barata e aumenta o seu patrimônio O que eu acho que é muito sensível Que não é realmente recomendável É você ficar totalmente zerado para comprar um imóvel Porque se o imprevisto acontecer, você vai pegar uma linha de crédito E essa linha de crédito, ou seja, um crédito pessoal, consignado, enfim Ela vai sair muito mais cara Então a gente precisa tomar cuidado para comprar um imóvel Principalmente se ele for financiado Ele precisa caber no seu orçamento E pensar, né? Se o sonho da minha vida é ser nômade digital Será que faz sentido eu ter um imóvel? Talvez não Por que eu quero ter esse imóvel? Ah, porque meu pai diz que dinheiro segura, dinheiro em tijolo Faz sentido na minha vida? Talvez não faça Então a gente pensar um pouco assim Mas a gente tem que atender nossos desejos emocionais Eu acho Às vezes, e aí de novo O dinheiro é só uma quantificação, um número Eventualmente o bem-estar de você se sentir seguro em ter um imóvel Vai para além da conta que a gente consegue fazer Ali da rentabilidade, simplesmente Então, de fato, é uma decisão Do ponto de vista financeiro A gente consegue sentar, fazer as contas e ver o que é mais vantajoso Mas tem um spread ali Um pedaço da curva de utilidade que está na emoção Que a gente não consegue colocar no modelo a princípio Agora, tem um outro ponto Que todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha Ninguém, se você passar na rua Esse princípio de finanças pessoais Eu tenho certeza que qualquer brasileiro sabe Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de brasileiro que vai lá e gasta Conta o limite do cheque especial com parte da renda Foge ao racional Por que que existe essa... Por que que embora a gente saiba racionalmente Se você parar e alguém te perguntar objetivamente Se você deveria gastar menos do que ganha Todo mundo sabe a resposta Mas nem todo mundo age dessa forma Porque somos todos Homer Simpson Homer Simpson E quem falou isso não fui eu Foi o Dan Ariely Que é um psicólogo Um dos grandes nomes em economia comportamental E ele falou que somos todos Homer Simpson O que que ele quis dizer com isso? Que todos nós somos seres racionais Sabemos o que tem que ser feito Mas a gente não faz A gente deixa a nossa emoção passar na frente Isso foi tema também do Nobel de Economia em 2002 Com o Daniel Kahneman Um psicólogo E sim, um psicólogo ganhou um Nobel de Economia Porque ele, a contribuição dele foi mostrar Que as nossas decisões são emocionais A nossa tomada de decisão, segundo ele, tem dois caminhos O sistema 1, que é rápido Que é por associação Onde a gente não pensa muito A gente simplesmente executa E o nosso sistema 2 Que ele é pensado, ponderado Racionalizado, né? A gente racionaliza essa decisão Então são essas duas formas de tomar a decisão E aí você que está aí nos ouvindo Vai falar Então já sei Vou passar todas as minhas decisões Para o sistema 2 Só que um dos grandes objetivos do ser humano É economizar energia Então se todas as nossas decisões Forem tomadas de forma ponderada De forma racional A gente, sete horas da manhã Estaremos todos exaustos Então isso não é possível Mas a gente pode sim Aumentar o volume do sistema 2 E diminuir do sistema 1 Para algumas decisões Então a gente começar a tomar a decisão De forma mais consciente Então é por isso que existe Esse gap, né? Entre a nossa ação E a nossa tomada de decisão Muito bem Tem aqui o pessoal O Gélio Luiz Barreto Barbosa Parabéns a toda super competente Equipe da BMC News Grande abraço Grande abraço Gélio Que inclusive é o dono Do likes 300 de hoje Tem aqui também o pessoal Anderson Falando que a gente não mandou ali Um abraço para Macapá Então abraço mandado aí Macapá Forte abraço E Anderson vamos lá Agora você pode dar o like 350 Para completar o Gélio Tem o pessoal comentando também Sobre Ford Esse ano está uma maravilha Está uma maravilha Hoje também teve um movimento importante Aí no mercado Esse ano Hoje estamos em 14 de fevereiro E muita coisa já aconteceu De tédio ninguém morre Esse ano Por fim Eu queria ter uma última pergunta Que eu queria te fazer É uma pergunta bem direta Mas que eu tenho certeza Que a resposta mexe Com o coração de muita gente Láucia Dinheiro traz felicidade? Muito bom Bom Que a falta de dinheiro Traz falta de produtividade Angústia e etc Todo mundo sabe Agora quando eu lanço Nas minhas redes sociais Dinheiro traz felicidade Gera uma super polêmica E esse assunto Ele é estudado e pesquisado Desde o século 13 A gente tem um matemático Chamado Daniel Bernoulli Que ele demonstrou Naquela época Que até um determinado ponto O dinheiro traz bem estar A partir daí Não mais Então o dinheiro A cada dinheiro adicionado A partir de um determinado ponto Ele vai perdendo a utilidade E eu queria até contar Uma história Bem rapidinho Que aconteceu comigo Eu participei como ouvinte De uma reunião Com um dos grandes empresários Um grande empresário E estava sendo apresentado Um negócio E ele falava E o que eu ganho com isso? E a apresentação toda Sendo pautada Em lucro No lucro daquele negócio E ele falava Mas o que eu estou ganhando com isso? E chegou um determinado momento Ele falou Dinheiro eu já tenho O que eu ganho com isso? Então esse bem estar Ele não está ligado Só ao dinheiro E sim ao impacto Que a gente causa Na vida do outro Na sociedade E por aí vai Então até um determinado ponto Traz felicidade Depois disso não mais Maravilha Pessoal Hoje nós tivemos a participação Da Glaucia Amorim Da Equilibra Finanças Pessoais Batendo esse papo Maravilhoso com a gente Sobre finanças pessoais E também sobre o planejamento Do dinheiro E a relação dele Com a sua vida Que é a parte mais importante O dinheiro não é Um fim Em si mesmo Glaucia Muito obrigado Pela sua participação Foi um prazer Tê-la aqui conosco Muito obrigada E agradeço também Ao telespectador Que estava aí com a gente Maravilha Pessoal Muito obrigado também Pela sua audiência Pelo seu like Passamos aí Dos 350 likes Ficamos por aqui Com o Você com o Dinheiro De hoje Amanhã Temos mais Você com o Dinheiro Sempre às 15 horas Todo dia ao vivo Aqui dos estúdios da BMC Fique agora com o Top News Para o fechamento de mercado A nossa querida Débora Oliveira Até amanhã Muito obrigada Agradeço também PMC News Informação que gera valor